Bem-vindo no meu canal Pesadelo APP É nosso amigo Luciano aí né, do grupo de Agisap Trabalho de motorista vai fazer algum tempo, 4 anos, eu vou fazer 3 anos Ele pegou uma passageira, conversou normal, né, vou até soltar um áudio dele aqui Ele falando, explicando o que ele fez com a maconha que encontrou quando a menina saiu Entre 18 a 19 anos aparentemente E eu que levei um passageiro na biqueira Ah, você não viu esse vídeo ainda? Tá aqui na descrição do vídeo aqui, certo? Bem embaixo, só você clicar aqui em cima, vai ter uma taja azul Você vai ver a situação aí que eu fiquei levar o passageiro na biqueira, infelizmente Então, sem mais delonga, vou soltar o áudio aqui do nosso amigo Luciano Sobre essa situação dessa passageira, né Deixou maconha dentro do carro dele É complicado Motorista de aplicativo É complicado, rapaziada Fala galera, beleza? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, contar um fato engraçado aí, deixar um alerta pra todo mundo Pessoal, peguei uma passageira Vim à esquerda Aparentando 18, 19 anos agora, ali em São Paulo E trouxe aqui O tabuão Né, de boa a menina conversando com o pastorzinho com o namorado e tal Conversando um papo com o nosso Até coisa de família, né, de boa Mas aí, o que que acontece? Quando a menina sai Deixou um pedaço, uma coisa de maconha, cara, dentro do carro Ou entra um banco Deu livre-guarde, a polícia me pega, meu amigo Pera aí, deixa eu falar aqui pro pessoal Opa Deu livre-guarde, tem uma blitz, a polícia olha e acha maconha dentro do carro, pô É pessoa? Local de partida de Viviane Então, pessoal Dei aquela verificada básica sempre no carro mesmo Não deixe aquele esquema de entra um, sai outro e tá tudo certo Porque, meu amigo Numa situação dessa eu ia rodar de boa, hein De boa E se a ver maconha Pô, maconha aí, daqui até eu provar que era de passageiro Local de partida de Viviane Se os caras quisessem, me incriminavam numa boa Né Se os caras quisessem, me incriminaria numa boa Não, é que achando no seu carro e tarará Que eu já soube de muito caso assim Né O cara achou no carro do cara e Só que o cara não era motorista, né Era Caso Não era motorista De transporte, né Mas enfim É só um alerta aí Cara Parece até sacanagem Mas a primeira vez que eu peguei Dirige-se ao local de partida Em FDUC A NDA E o local de partida de Viviane Quadradinho Negócio mirrado Acho que os caras Quebram aquilo, né E fazem o cigarro Mas enfim, né De ouvir aquela merda fora Deus abençoe aí Bons faturamentos, hein Tudo junto Então rapaziada Ele encontrou a maconha, né Passageira saiu Ele tem aquele costume De sempre Olhar atrás Do banco Pra ver o que acontece Se a pessoa esqueceu Alguma coisa Eu mesmo Vou ter esse costume E se fosse a noite Com certeza Eu acho que não ia ver Eu ligo a luz interna Mas não clareia A 100%, né Então fica alerta aí Pros motoristas aí, né Botões que não Tá costume aí De olhar Atrás do banco Na frente Quando o passageiro sai Né Pode ter Essa surpresinha, né E como eu falei, né No começo do vídeo Eu peguei um passageiro Do ponto A e do ponto B Deixei Na biqueira Fui na biqueira Pegar droga com o cara É cada coisa Esse vídeo Tá na descrição aí Do vídeo É cada coisa Que motorista passa, meu E essa menina Jovem, né Entre 18 e 19 anos Ele falou aí Aparentemente Uma moça de família Com maconha Que negócio desagradável É complicado, né Isso é o direito dela Mas não é o direito dela No meu modo de ver De deixar dentro do carro Tem que Guardar Na sua bolsa E etc Pra não deixar cair Porque aí vai complicar O lado do motorista De aplicativo Um cara trabalhador No meu modo de ver Mas faça um comentário Que você Achou a atitude Do motorista Beleza Aqui na descrição Do vídeo Se você faz um comentário Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau